É, cara, é a Saga da Mamada, como eu chamo, né? É a história sem contexto, é a Saga da Mamada, voltou, bora, mano, bora! Obrigado, 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 obrigado. Olá, pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez aqui estou com um vídeo de react, dessa vez aqui vamos reagir a histórias sem contexto, parte 15. Vamos ter mais delongas, vamos iniciar o vídeo. Partiu o vídeo, demorei muito pra fazer esse react, mas eu sempre quis fazer, vamos lá. Esse vídeo é... Não, velho, não é, eu estava me escavando. Especial 10k, boa, bora! Ó, especial 10k, Sorzones, Jovem Seu Core, Boni, Guinness, Ó, o Gabs, Ó, os caras aí do Segundo de Breach, a galera toda, Ó, o Miltrado Ruim, 10 mil likes, eu trago pra próxima parte, quero ver a próxima parte, Tocke 10 mil likes! Chama a galera aí, beleza, bora lá, beleza. Vamos ver o que vai dar. Lá vai. Tá. Dá pra fazer um RPG, velho, Tipo História Sem Contexto, dá pra fazer um RPG bem engraçado. Eita, pula, que música é essa? Vamos ver. Vem, Deus, que lhe ajusto. Irmão, nunca se esqueçam a guarda. Levanta a cabeça do taludista esverso. Sabe como contém a feira. Tá, qual é a tua música? Hã? Ó o Coringa. E ó o Coringa. Tá coringando. E ó o Coringa. Ih, rapaz, basta aí. Não, não. Ó o Coringa. Algum tempo depois. Até o Bolsonaro, até o... Meu Deus, até o bolso. O que até... Mano, o que envolveu muita política. Meu Deus, até o... Mano do céu. Eu vou comer picanhinha. Não, depois eu vou pegar na sua já, cara. Meu Deus. Eu não sou picanha que eu gosto. Eu gosto de picanha. Meu Deus, o cara colocou isso. Caramba, velho. Agora apareceu... Esse cara... Outro meme que eu esqueci o nome. Por sua vez, o Coringa consegue escapar da célula. Peraí, peraí, peraí. Não consegui ler. Não consegui ler. Por sua vez, o Coringa consegue escapar da célula. Mas continua dentro da base militar do Faustão. Sem algo para se defender. Ele decidiu ficar escondido esperando ajuda. Caramba, tá na base militar do Faustão? Nossa, nem lembrava. Nem lembrava dessa parte. Enquanto isso... O que vocês estão... Ah, parece que eu não esperava. Eita, peraí. Eita, peraí. A gente está indo resaltar o nosso amigo Coringa que foi capturado pelo Faustão e Coringa. Eita, peraí. Eita, peraí. Hum. Não vou dar isso. Sã! Fala o que você quer de uma vez, caralho. Ah, eu já sabia o que falar isso. Não sabe onde fica a base do Faustão. Peraí, parece que o Nick está chegando. Não vou dar isso. Porque senão vai ser tarde demais. Vamos desgarrar. Você sabe onde fica a base do Faustão? É claro que eu sei, porque eu já trabalhei para ele. O cara já trabalhou para o Faustão? Papaco, é. Ah, o Caio picou a bula. Pelo menos. Papaco foi para longe com seu cavalo. E o Jardim do Brasil. Faustão, faustão, tá. Aí parece o... Parece o Midgard do Final Fantasy VII. Não, tá bom. Lá, tá bom. Lá vai nós. Hum. Lá vai nós. Vamos ver o que vai dar. Tá bom isso. Tá no ar, beleza? É, o cara tá no mar, velho. Sua tripulação afundou e morreu. Claro que não, Jumento. Jumento é teu... Nossa. Tá bom. Eita. Ofei deu um tio. Tá. Deu um tapa e o cara já foi para a água, para o nível espancar da vontade. Beleza, tá lá no mar. Ok. Ok. Mais que porra. Tá bom. O que que eu vou cair? Tá bom. O que que... Tá bom. Vamos me cair. O que que tem debaixo do mar? Meu Deus, velho. Acabei de encontrar logo de cara com o bicho. Meu Deus. Ah, bom. Ah, os caras conseguem chegar... De novo, velho. Ei, você e cadê o Bob Esponja? Eu lá vou saber onde é que está esse bicho e cê suponja vai ao quadrado. Eu sou a Patriz. É Patriz, tudo bom. Lá vamos nós. Suzones. Você pode pagar ou eu vou agradecine para mim. Lá vamos nós. Até o patriz que o Bob Esponja participaram disso. É uma missão. Lá vamos nós. Tá, lá vamos nós. Vamos ver, lá vamos nós. Ah, achei que tinha terminado. Um monte de chat se fosse que eu tinha... Tá, vá, vamos. Pelo menos. Que saudades, meu velho amigo. Hum, venha lá no céu. Diga, você trouxe dinheiro não. Eu tenho uma das pessoas mais ricas na pena do Bidinho, mas é claro que eu tenho. Vamos para o meu escritório para que possamos conversar. Tá bom, os caras já vão lá. Meu Deus, lá vão nós. Obviamente. É. Caramba. Tá bom, lá vão nós. Caramba, que inferno. Eita, brilho. Meu sozinho. Meu Deus, é muito bom, muito bom, muito bom. Essa parte foi a melhor. Essa parte foi a melhor. Meu Deus. Caramba, que pinto enorme. Eu só estou com... Hum. Caramba, será essa coisa especial? Que? Ai, lava nós. Eita, brilho. Já estou ouvindo tema de GF, hein. Lá vão nós. Eita, brilho. Lá vão nós. Lá vão nós, tio. Eita, brilho. Lá vão nós. Eita, brilho. Meu Deus. Caramba. Que coisa linda, não acha. É algo tão maravilhoso. É algo tão maravilhoso. Eu não consigo descrever. Eu nunca vi mais um pirata. Só ouvi a história do meu avó. Quer fazer algo bom. Lá vão nós. Vamos me recordar. Lá vão nós. Lá vão nós. Lá vão nós, mano. Beleza. Já estão. E assim que esforram vagar ao destino final. Hum. Ansioso. Bom. Se vocês gostaram desse react. Dá um like embaixo. Falou e fui. Espero muito. Pra ver o que vai ocorrer depois. Tchau. 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 Tchau.